Bom dia, meus senhores e senhoras, caros espectadores, bem-vindos à Média em Clagamaua TV. Hoje o nosso tema trata sobre os riscos existentes no uso dos smartphones. Os cientistas alertam antes dos smartphones como uma arma de crime. Os especialistas em segurança da empresa Yacht Active veem os smartphones como uma arma potencial de assassinato. Em um dos testes, eles descobriram que os smartphones podem provocar a um estimulador cardíaco várias centenas de volts de ondas de sobretensões. Seguramente que um paciente com um estimulador cardíaco não poderia sobreviver. O que hoje em dia somente podem fazer os especialistas, poderá daqui a poucos anos ser algo que qualquer pode fazer. Isso é, matar uma pessoa com seus aparelhos médicos através da desregulização de um smartphone. Como é que os legisladores e a indústria de telemóveis vai lidar com esse risco? Silêncio. Como todos os outros riscos também? Se essa notícia falou ao teu coração, dá a conhecer seus amigos e conhecidos. Continuação de um bom dia e até breve. Legenda Adriana Zanotto Tchau. 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 Tchau.